Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sério que sim! Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso e é claro que vai ter o quadro aqui, sempre teve aqui no nosso canal, de unhas. Por quê? A gente que é mulher gosta de unhas práticas, rápido. Coisa mais linda que tem, né? Então, se você gosta disso, já se inscreva no canal, já deixa o seu like já no início do vídeo pra você não esquecer. Já me segue lá no Instagram, vou estar te esperando por lá pra comidas, novidades, viagens, se você gosta de tudo isso e vlogs. Já segue lá também pra você não perder nada de bom. Gente, então vamos lá então para o vídeo! Então, gente, pra começar o vídeo também quero falar pra vocês desse olhinho aqui que é maravilhoso para o cabelo e deixa super com brilho, então super recomendo, tá? Gente, no vídeo de hoje é unhas pra gente ficar lindas, né? Bonito. E eu ganhei presentes, se você também gostaria de mandar, tem a caixa postal lá no meu Instagram pra você mandar, tá? Então são várias e várias e várias, várias unhas. E a gente vai escolher a cor vermelho, gente! Olha que lindo! É esse que a gente vai aplicar. Esses aqui agora eu vou guardar. E vamos pegar as coisas necessárias que vai ser pra você utilizar. Você vai precisar de algum creme que hidrate as suas unhas, né? Eu vou usar agora pela embalagem, que eu acho esse aqui muito fofo, tá bom? E é claro, um cortador de unha pra você cortar as suas unhas, tá? Deixar bem baixo. Pra gente começar a selecionar as unhas, que ela tem numeração. E simplesmente essa aqui, gente, ela precisa de cola, tá? Aí tem uma colinha aqui específica para a unha, tá bom? Ah, muito lindo, né, gente? Tudo pra nossa carreira. Então vamos começar. Vou mostrar como está a minha unha pra vocês, tá? E vocês pegam também uma lixa pra lixar, sabe? Às vezes pra não ficar torto, sabe? Pra ficar bem redondo. Ó, os pássaros. Alice, não saiu das maravilhas. Tô com um lookinho aqui também, tá? Essa blusinha que é uma graça. E a sainha preta, tá? Vou mostrar o lookinho pra vocês também. As minhas unhas estão grandes. E está precisando tirar um pouco de cola. Como você vai fazer pra tirar a cola? Com a lixa. A lixa, ela tira a cola, sabia? E daí você corta e passa o creminho. Então vamos lá começar. Então agora eu comecei a fazer. Aí você vai fazendo aí, tá? E depois você lixa. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Olha, estão vendo? Não, mas essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui tá melhor. Nossa, foca aí, Brasil. Tá vendo um negocinho ali, né? A restinha de cola. Aí o que você vai fazer? Vai lixar. Simplesmente isso. Vai lixar. Totalmente diferente. Aí você vai pegar um pouco de creme. E assim. Simples. Vou passar aqui então o creme, tá? Vou passar desse jeito. pra hidratar, tá bom? Hidrata bem. Vou hidratar minha mão também. Maravilhoso. E você? Vou ali na mesa, que aqui tem uma baguncinha da penteadeira. Então eu vou ali na mesa separar, tá? Ela tem números. Então você vê aí qual é melhor. E vamos começar. Olha, eu vi que posso colocar vocês aqui também. Então vamos lá. Eu vou separar. Um é número 1. E o outro é número 0. E número 2. Nossa, tem 3 tipos. Número 2. 1. Acho que não. Acho que eu sempre gosto do número 1. Sim. Ele mesmo. Será? E vocês tem que ver, tá? Ó. A parte que tiver um número, tem um quadradinho bem pequenininho aqui, sabe? Aí o que acontece? A parte redonda é aqui, gente. Tá? Na pele. E o quadrado é pra fora, tá? É isso aí. Agora eu vou começar a ver o número. Número 1. E vou achar outro número 1. E vou colar. Vamos lá. Lá vamos nós. É... Tô bem ansiosa por onde eu vou começar. Acho que eu vou começar aqui, no dedinho. E eu preciso dessa ajuda aqui. Porque, gente, é muito difícil. É difícil. de apertar, sabe? Não tenho força. Essas apertam bem. Olha isso. Aí, pra mim, não me perder, eu gosto de estar colocando já em outra mão. aí, eu vou fazendo isso, entendeu? Não consigo apertar. Uma vez eu tava pedindo ajuda, né? Aí eu achei uma solução. Então... Tem que ter muita paciência. Vocês entenderam? Olha, muita paciência, tá? Eu vou terminar aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? E vou finalizar. Vocês vão fazendo assim, vão conferindo os números. Que a gente é profissional em medicina e matemática. Que como que não tem como que ser, gente? Isso tem que ser. Se colocar errado, tá parecendo palhaço. Mas é isso. Tcharam, gente! Pra mostrar de pertinho, vou passar aqui o batom, tá? Vou passar, já volto. Vou mostrar, então, pra vocês, tá bom? Olha. Se minha mão tiver borrada de batom, né? Estão vendo? Elas são bem grandes agora, né? Aqui. Lindo. Agora vamos ver com o look inteiro. Aqui. Olha, gente. Muito lindo. Bora lá. Tcharam! Olha com o look. De perto. Fiz assim pra ficar uma coisa mais gracinha. O que vocês acharam? A gente faz assim também. Amei, né? Vocês não amaram? Colocar o cabelo assim. Lindo! E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E até o próximo vídeo. Tchau!